Alberto da Silva Nudar, chefe aldeia Beto Naroman, declara que o problema é que a família enfrenta e que a família decide tentar penar o que acontece na realidade dele. A autoridade local explica que o caso acontece dele, que o problema é que a família enfrenta e que a família decide tentar penar o que acontece na realidade dele. A Hammesa dosaky Doesamadores, que são os dois, que são as de малень boys, que são talvez os dois aos outros sayings, e são os dois edaditos somos esse trailer pra accurate manner dos dois. Sejam os dois edaditos曾es, os dois edaditos são as de vivo dentro até sobre as elevator. para o trabalho do país. Eu me lembro de um trabalho que o Deputado Sr. Olinda foi aposentado mas a realidade não é assim, o tempo não é perigo. Esse momento foi o trabalho e não tinha nada. Então, se eu fosse enviado, não era assim. Já foi uma reportagem de referência pública no domingo, Rosalito com a família retanquedas apoiar a gente, a gente tem que ser o Partido Democrático no PLP e o Parlamento Nacional Penitelli, mas que não é deputada bancada junto e o Parlamento Nacional Olinda Guterres considera. Informação falsa no nosso presidente do Parlamento Nacional, o que pensou que atuou a investigação da família referência da atenta penor ou a categoria crime. No dia segunda semana, a Polícia Nacional Científica em investigação criminal falou na investigação da Rosalito. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, ZMN.